Fala gurizada, LuizHQ, estamos aqui de volta com a nossa série de Dragon Age Oranges. Continuamos aqui no esconderijo da carta e a expectativa é finalmente encontrar a líder da organização criminosa aqui, de Osamar, nesse episódio. Pelo menos é assim espero né, a gente já está três episódios explorando aqui o esconderijo e espero finalmente finalizar aqui a missão nesse episódio. Bom, vamos lá, continuando aqui, ele salvou então provavelmente a gente já vai ter um combate com o Fron. Ó, essa aqui é finalmente a Jálvia. A gente já está levando a cidade, mas ele ainda não pode enviar seus próprios homens. Você escolheu o errado lado, estranho? Não importa quem é o reino, só que há uma reina. Hum, hum. Apenas se convincendo quando suas pedras estão cobertas em sangue do meu homem. Muita-os, mas deixe o Malti vivo, eu tenho planos para ele. Opa. Certo. Vamos ver que a gente vai priorizar. Alegre esse chiu. Ok Vou deixar, podia focar na Jarvia conforme a gente já fez em outros combates, mas eu vou tentar Eliminar o máximo de inimigos primeiro Não, não Espero que dê tempo Deu Ah Caramba Será que vale a pena já ressuscitar o Stan agora? Acho que sim Droga Vai todo mundo morrer Ah Ele ativou a armadilha, bem como eu estava presente Eu vou... Ah Vai demorar bastante para carregar aqui o... Revivecer Isso Bom Para poder ressuscitar aqui os outros personagens Cara, e surgiu mais quatro lá no fundo ou impressão minha? Eu vou ver se eu consigo... Olha Uma boa bomba até Agora Seguindo Muito bem Ah 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 Ó, conseguimos. Ficou só a Jarvia. Vamos ver se a gente dá conta agora. Vamos ver se consigo petrificar ela. Eu ainda não tinha usado essa habilidade aqui da Wyman. Efeitiço. Ó, conseguimos olhar de perto ali. Ah, ela chama ajuda? De novo? Bom, vamos concentrar em um aqui. Cara, o problema é a Wyman. Tornar alvo, né? Tornar alvo, né? Não vai ter a terra. Não pode ter a terra. Tornar alvo, né? Não, não. Ah, se a Wayne cair, fodeu. É. Bom pessoal, mais uma tentativa. Tá difícil derrotar a Jair. Então, Paramount finalmente percebeu que estamos levando a cidade, ainda não pode ser desesperado enviar seus próprios meninos. Você escolheu o lado errado, estrangeiro? Não importa quem é o reino, só que há uma reina. Você vai pagar por suas mortes a centenas de vezes. Mãe eles, mas deixe o Mouthy One vivo. Eu tenho planos para ele. Ah, caramba. Eles se espalharam. Ah, não queria isso. Eu tenho planos para ele. Ah, foi muito pouco, cara Ah, foi muito bom Ok, três primeiros demoraram, mas foram Ó, tem as armadilhas Vou focar na Jarve aqui, vamos ver o que acontece Vou botar mais um veneno aqui no zebra As you wish Vou botar mais um veneno aqui no zebra Droga Estou pronto? Eu consegui atordoar ela. Não, volta a Zebran. Cara, ela chama apoio independente de sobrar inimigos ou não, complica muito, muito mesmo. Tentar continuar focando na Jarvia para ignorar os inimigos adicionais. Cara, esses venenos duram muito pouco. Droga. Opa. Cara, eu acho que eu atingi o Stan sem querer. A gente está bem próximo de derrotar a Jarvia. Isso é bom. Vamos ver o que a gente tem aqui. Tem a opção de usar mais um... Já está. Vou usar mais uma bomba. E é lógico que eu vou usar no Bosnia. Ah, conseguimos. Ah, porém o combate não finaliza. Ah, complicou, complicou. Complicou. Vamos ver quem a gente vai concentrar aqui. Eu vou fazer isso. Ah, God. Ah, Thomas. Um... 687. Juizador de lado. Ah! Send me! Não queria consumir minhas bombas, mas terei o momento necessário. Não queria consumir minhas bombas. Não queria consumir minhas bombas. Não queria consumir minhas bombas. Fiz errado aqui. Muito errado. Não queria consumir minhas bombas. 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 Não. Não. Não queria consumir minhas bombas. Não queria consumir minhas bombas. Quero que aconteceu. Compartilhe no meio agora, pegar um ângulo bom Boa Como você disse... Para o f... F... É uma coisa legal que fizemos Aqui Acho que foi umas quatro ou cinco tentativas Ué, cadê o Stan? O Stan cai bem no final da batalha Levanta aí Stan Fazer o seguinte Eu vou curar os ferimentos Tem que cuidar que aqui ainda tem armadilha Ó Eu vou fazer Cadê a armadilha daqui? Tem um baú lá no fundo O que temos aqui na Járvia? Chave da carta Nada de... Ah não Pô, ainda falei da armadilha, né? Tinha uma armadilha Ué, ficou trancada? Ele está aqui Cuidado Cuidado, entra aí Está começando Eu vou fazer tudo Cuidado Eu vou fazer tudo Carta de Amor. Ok. Inventário cheio. Eu vou fazer isso. Bom, acabei consumindo alguns itens do inventário, para poder abrir espaço, não deixar nada para trás. Vamos, finalmente, finalizamos aqui a quest da carta, né? Em busca da Járvia, que é a líder criminosa. Finalmente, saímos aonde? De todas as peças dos meus ancestrais. Como você... Onde você veio? Você fez uma caixa na minha caixa. Não! Eu não tenho nada a ver com eles. Eles são criminosos. Quando eles construíram essa parte da cidade, eles devem ter construído alguns tunelos. Eu sinto que eu não tinha ideia. Ah, só deixe-me alone. Eu não quero nada a ver com isso. E se alguém vem me perguntando, eu vou lhe dizer que você conseguiu! Você de novo? Aqui para comprar algo, ou você só pensou de destruir outra parte da minha caixa? Eu, por cento de gerações. Meu pai fez o nome por inventar uma caixa de caixa que foram integrados para a caixa. Mas, eu acho que com a sua face, você não é uma smith mesmo. Eu acho que eu acho que você já conhece mesmo. Eu fiz hoje em que esteja o que aconteceu. Ele nos deu o segredo de forjar golems que poderiam caminhar, conversar e defender nossas bordas. Ah, quando eles tínhamos, nenhum dwarf tinha que riscar contra o Darkspawn. Foi um tempo de idade para o Smithcast. O seu trabalho foi perdido há séculos atrás, quando o seu tigre caiu para o Darkspawn. Ninguém nem sabe onde ele é mais. Bom, pelo visto a gente tem uma quest secundária aqui envolvendo a filha dele. Sinceramente eu não lembro de ter pego essa quest. Mas enfim, vamos iniciar esse diálogo. Ela está preocupando com você? É uma espécie de surf e ela é como uma tica caverna. Não vai deixar de ir. Ah, bom. Bom, deixa eu saber se ela vai te preocupar. Ah, essa garota. Eu lhe disse há anos para descer essas notícias malas. Magica é uma ferro de humana. Se Dagna quer enxanagem, eu posso apretação ela para uma lirium crafter. Isso é o sonho da Dagna. Se ela faz feliz. Você sabe o que isso significa? Se Dagna vai para a surpresa, ela forfeita sua casta. Ela não será capaz de se casar ou trabalhar em Orzammar de novo. Dwarves não fazem mágica. Dagna sabe isso. É só a fantasia de infância que morre muito. Por favor, se você vê ela, envia-a e deixe-me falar um pouco de sensação com ela. Eu acabei... Eu achei que eu ia conseguir convencer ele. Mas, interessante, abrindo parênteses aqui, agora que veio o diálogo, eu consegui lembrar da personagem. A Dagma é uma anã, né? Conforme o diálogo, eu vou lhe deixar claro, ela quer se tornar uma maga. Mas na lore de Dragon Age, anões não têm afinidade com magia, hein? Portanto, eles não se tornam magos. Mas o interessante é que essa personagem, ela acaba retornando. Ela é uma personagem aqui super secundária, mas ela acaba retornando em Dragon Age Inquisition e acaba fazendo parte ali da Inquisição. Eu acho bem interessante essa forma que a Inquisition resgata vários personagens menores dos vários, tanto de Dragon Age Origins quanto de Dragon Age 2 e insere de uma forma interessante na história. Então, só abrindo um pequeno parênteses sobre essa personagem específica. Inclusive, ela é bem utilizada em Dragon Age Inquisition. Bom, pessoal, vou aproveitar que a gente está aqui e vou esvaziar o inventário aqui. Mas, logicamente, vou fazer um pequeno corte para não deixar o vídeo longo. Bom, pessoal, não cheguei a esvaziar totalmente o inventário. Ainda ficou alguns itens que eu quero analisar com calma para ver se eles serão úteis para nós. E, porém, já vou encerrando aqui o gameplay por aqui. E daí, no próximo episódio, a gente vai concluir a quest aqui, de fato, da Járvia e continuar a nossa quest principal. O episódio já está bem longo aí. Logicamente, eu vou cortar as tentativas que eu fiz para derrotar a Járvia. Mas, basicamente, vai ficar apenas o combate principal aqui com a Járvia nesse episódio. Então, é isso aí, gurizada. Espero que tenham gostado. Comentem, avaliem. E até o próximo vídeo. Valeu!